Melhor hora do dia, gente! Eu acabei de comer Snow Dog e a gente tá fazendo um pouco pros loirões. Eu falei pro pai Tiago colocar de calmante, porque eles tão precisando, eles tão nervosos, gente. Eles ficaram com inveja do meu punzinho de flores e me pediram pra comer minha ração. E agora eu sou obrigada a sustentar dois leões gigantes, mas pelo menos agora a bosta deles é durinha e cheirosa. Antes eles viviam com diarreia. Gente, esses cachorros tão comendo minhas comidas inteiras. Deixa eu falar pra vocês. Eu ainda falei pra Jessie. Deixa um pouquinho pra mim, porque a minha dieta, ela é pesada. E aí ela comeu tudo, essa garotinha. Fiquei sem a rapinha do tacho, gente. Esquipei da flor.